Bora mais uma partida aqui pra galera Sai vivo Nossa que droga Corre pra cá Pode ter uns caras aí pra dentro Tem que ter chegado um pouquinho E risco um pouquinho depois Tem que ter chegado um pouquinho Pegou É mas não foi lá Os caras que já estavam ali É os caras já estavam tretando já né Os caras esperando É matar todo mundo pra ir invadir lá depois Ah os TFG Cara Assim sinceramente aqueles caras lá Eles Aqueles que tava contra a gente Tava com coragem de ruxar não viu Eles tava nem um Pega aqui ó Majin Bu um negócio pra chat aqui ó Pra você montar O que? Negócio aí lendário aí Lendário não roxo Ah tem cara lá no morro já Já vi Não atira não viu Tá sem sniper aqui É que nem eu falei quando eu tô sem sniper Tinha um cara lá correndo aí lá ó Tá vendo ele lá? Sambando lá Não tô vendo ninguém Zé Lá no verdinho lá Lá no verdinho É sei lá Tá lá Tá correndo agora pra esquerda Tá sozinho parece? Parece que tá com cima É tá correndo com a pega ali Sozinho parece Vem se arrastando de volta pra dentro Tá vindo né Já não vamos sair mais daqui nunca mais O cara correndo uma velocidade Acho que ele pegou um atalho pra vir matar nós aí Tá vindo? Tá mesmo tá vindo mesmo Tá aqui no muro já pulou Pulou tá vindo ruxando Será Será cheater? Desceu aqui Vamos saber Mais de um Tá vindo aí ó Tá vindo aí ó Vai ser Deve vir desse lado aí primeiro parece Pulou aqui Tá do meu lado Pegou no radar Falei que eles são ruxando Já foi um mesmo indo nisso ruxando Ficou no drop shot Cuidado Ficou no drop shot Vou jogar o M4 dele no copo só pra dar prejuízo Já joga logo Eu cometi esse erro aí de não ter feito isso Eu falei que eles são ruins? Ele vai vir em mim aqui viu Ele sabe que eu tô aqui viu Tá aqui já do lado Do meu lado Sai do louco Ele não tinha errado Tá na escada não viu Tá aí embaixo então Tá aí embaixo Provável Eu escutei passos de eu abrir na porta aqui Ficou aqui embaixo tá ligado? Depois ele não vai ruxar não Porque ele se ruxou e se lascou Depois ele não vai ruxar não Quando se lascou Acho que tem um aqui embaixo viu Sóque Não dá 6hot eu pular sozinho Não vai não tem um aqui do meu lado aqui ó Tá aqui do meu lado já Tá Escutou o espaço dele também Raditz? Sim tem um do meu lado aqui ó Está embaixo Vou puxar a granada nele, ele está na escada Eu vi ele Está aqui Engraçado né, tem dia que ele sai rushando igual um doente Pô e agora eles estão assim Será que eles estão desativando os negócios? Eu acho que ele entrou na sala para tentar esconder ali Ele não contava que eu estava ali não Vou acentar um tiro Ele não está telando, senão ele sabia que eu estava aqui Está aqui embaixo Exatamente aqui embaixo Olha eu vi ele Eu vi, eu te vi meu filho Ele está lá embaixo Vou pegar esse ângulo aqui Estão lá no fundão parece Vai não, vai não, vai não Um demais, agora é só ir todo mundo nele Vou por aqui, vou por aqui Ele desceu, foi? Desceu Desceu, desceu, desceu tudo Ali, ali Está lá fora, lá fora Lá fora Parai, me derrubou Atrás, atrás, atrás Pega, pega aí no seu lado No seu lado Não as costas Não vi Nossa, mas eu pinei todos os tiros De longe não dá para pegar não Eu não disse, esses caras não são bons não Aquela hora você tinha se roxado comigo Mas sabia que eu não falei nada também É, você falou que ele estava lá Eu já estava correndo Muito ruim, bicho Não é querendo ser desumilde não Mas já sendo É ruim mesmo O primeiro é que morreu muito fácil Embora estava com munição roxa também É, é vingança M4 dele está boa, Zé Pega aqui, Yamazaki Não Pega aqui, Raditz Vem cá Minha culpa é não ter passado a caula Para roxar logo Então eu vou deixar para vocês Eu já estava com a M4 Eu já estou com a M4 no cofre Está boa, viu Está boa, viu Pega, miséria Pega essa porra Estou mandando pegar, rapaz Oxi Eu acho que deve ter mais gente ainda, hein Aqueles outros carinha, né Quanto que tem uma K, ó Mano, o que é que eu faço agora? Tem muita bala Pega aqui, Yamazaki As balas desse Pega essa K dele aqui, ó Eu só consigo soltar É, só consigo soltar alguma coisa Ele deitou ali no fundão Eu não consegui segurar a mira, não Eu estava com a X1 Deve ter tentado Pega ela Talvez eu vou patrocinar vocês A vida passada foi erro meu Ah, troca de arma aí Deixa a tua aí Vai com duas armas na mão Um no cofre, outro na mão É, para mim não perder a minha Você fala, né Tem muita munição aqui, né Proto de silêncio Pula aí, eu vou trocar meu colete aqui Eu sei onde que eu escondo isso aqui, essa Tem algum lugar que está para esconder aqui Eu vou trocar atrás da porta aqui Então, não sei O que é isso tudo Tem a guarita Ninguém olha na guarita Ó, pararam o carro ali agora Ó, pararam o carro Tá, minha 1P aqui Pega a munição aí Vamos embora Tem a cara Parou o carro ali agora Viu Pula, quero saber de carro Tem arma para longe também Peraí que eu vou pegar a munição Senão eu não consigo matar ninguém Deve ser os caras Não é que pera Eu pego o carro direto lá Passa um pouco de munição azul para mim Vem aí, Raditz Para me matar os caras lá Pessa Valeu É porque senão eu não mato ninguém não Vem 4 munição de shotgun azul aqui também Não, eu estou usando só uma roxinha, velho Uma roxinha aqui dá bom E aí, se você quer pegar os caras do carro, nós pega também Não, não Se vocês quiserem extrair, nós já extrai, velho Para evitar Percas em outro Tem 3 balas roxas aqui, 7x2 aqui Droppou, velho Eu acho que eu já droppou um colete aqui Acho que foi o Raditz, né? Eu larguei o meu em cima Peguei tudo do loot do cara aqui É isso que eu falei Se quiser ir, só perde o loot dos caras Não, não Vixe, bora, bora Pô, vocês partem toda derrota aí Não riscar não Nossa saída é lá Nossa saída é lá Pior que eles podem estar marcando, tá ligado? Ali, a extração vai ser logo ali Tem que ir pela direita Por risco, né? Mesmo assim é ruim Eles podem ver a gente É, tudo é ruim E agora? Vocês podem querer esperar pela última também Não vai Creio que eles iriam parar o carro Nossa, PVP Deve ser o StephG Não, pelo menos que ele tem o StephG Tem umas portas abertas aqui Acho que é o Easy Ele tinha formado a equipe Ele tinha formado a equipe Ele tinha formado a equipe Levar pelo Dramitório Ou para baixo do rio Ah, tem cara na extração Tem, tem na extração Não tem Sai, 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 tira, cara Tá vindo, tá vindo Volto, 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 volto Vim pra cá Vim OK Já vai ser um por dentro É apenas um por dentro Nban Vou fazer um por dentro Vim 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 Não tem jeito não Tinha como voltar não, fiquei preso ali São... São dois, são dois São três, são três, eu vi três Fala dois de novo não, pelo amor de Deus Tá marcado Ah Tá marcado dois Tá caído ali Tem cinco Vamos finalizar, vai de raiva Um beijo, um beijo Deixa o Hadith, deixa o Hadith Só tem mais um Confia que é dois Vai ter VPM também Segura boneco Hehehe Maru do pânico Hadith, acelera pra cá isso Ele tá nesse negativo em algum lugar aqui Vem pra cá Eu não acertei Se cure Se cure Se cure Nossa eu perdi muita chance de dar um tirão nele, acho que ele extraiu Jogou Jogou miasma lá assim Nossa, ele pode ser bait Eu acho que ele tava muito perto daqui os tiros Eu sei que ele tava nessa negativa Não tem um cara parado lá não ainda Mas tem um cara parado lá, velho Eu acho que deve marcar o loot do amigo dele Eu tive chance de acertar a granada nele Eu tive chance de acertar a granada nele, mas ele não me viu deitado ali mano Mas eu errei foi tudo Desespero Viu? É bait Ele tá atrás da pedra Ele tá atrás da pedra Essa pedra, talvez Não, eu acho que ele tá lá atrás da pedra Aquela pedra lá perto lá Olha, a correta de tração fica pra nós Pega o loot e vaga É só o loot do cara, é O loot que tá ali é do cara, é O loot que tá ali é do cara, é O loot que tá ali é do cara, é O loot que tá no meu corpo ali é do cara O loot que tá no meu corpo ali é do cara O loot que tá no meu corpo ali é do cara Se você quiser pegar, Radit, você já pega rápido Pega lá o Consegui lá pegar o Pega a K lá A K, as coisas, a mochila, é tudo do cara Se tivesse entrado em desespero Salvei, salvei Nós temos que correr pra ult Nós temos que correr pra ult Rápido Eu acho Pega a K, a mochila, tudo É tudo do cara lá, não tem nada meu Corre Raditz, corre Raditz Não sei se ele ia arriscar ir pra lá não Mas pode ser que sim Tá tirando, tá tirando Tá tirando seis? O Raditz, mata o Raditz Não dá pra salvar demais não Não dá pra salvar demais não Salve Raditz, você corre também lá pelo aberto Raditz Salvei Aí você clica né Deu ruim pra todo mundo Aí você pediu pra eu morrer Raditz, foi mal Raditz É o desespero pra ir embora É o desespero pra ir embora Agora a chance de ter um deles lá já é grande viu Eu acho que um Um deles, acho que tava dois ou três lá viu Pra constar naquele dia era só dois mesmo Só que tinha um que tava caído, entendeu? Ontem no caso Um tava com a internet caída, entendeu? Tava desconectado Entendi Mas hoje era só Você me quebrou velho Não, hoje era só dois mesmo Tinha um que tava morto lá Deles, por isso que você tava extraindo Você me quebrou bonito viu É que na visão do replay lá foi rápido né Eu vi o negocinho apagado Cara, o cara só me deu um tiro no braço velho De bala azul Quando eu vou usar aquela merda Eu tenho que dar cinco pra matar um Isso aí Fazer o que? Tinha mais PVP lá né Eu ainda joguei mal ainda Podia ter derrubado aquele cara lá Valeu Valeu pela playzinha